Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tete Tech, Rodrigo Vaz falando. Temos aqui uma encomenda vinda da Gearbest, acabei de receber hoje, dia 11 de outubro, às 10 horas da manhã, horário local aqui. Temos aqui galera, um Pocophone da Xiaomi. Será que é um Pocophone ou é muito fone? É fone pra cacete, é muito top esse smartphone, cara. Vou deixar pra vocês aí os links aqui na descrição do vídeo. Galera, hoje ele tá saindo na Banggood, a versão de 128, que é esse aqui, saindo por R$ 1.308. Galera, o frete BR-Express saindo a R$ 25, tá passando tudo sem taxa. Recebi aí no Brasil essa semana dois smartphones, um Xiaomi Mi A1 e um Vivo Y85 sem taxa. Galera, um BR-Express e um frete Bélgica. Em dezembro esses aparelhos vão estar aqui na minha mão. Então galera, vou deixar os links pra vocês. A versão de 64 sai na R$ 1.270. A Banggood parcelando em 12 vezes com os juros baixos, tá certo? Vou deixar outros links pra vocês. Galera, o dólar tá baixando, a Receita Federal tá liberando os produtos. Então tá um momento excelente pra você comprar o seu smartphone agora. Vou deixar vários links pra vocês aí embaixo. Vou deixar o meu canal no Telegram se você quiser pegar os cupons que já foram postados esses dias. Entra no Telegram que você consegue puxar o histórico, ver pra trás o que foi postado. E dá uma conferida que tem muita promoção bacana, beleza? Paguei por esse smartphone aqui na Gearbest, tá vendo? Já foi enviado direto dos Correios aqui da Espanha. Armazém Espanha. Paguei por ele equivalente a R$ 1.500, tá? E não paguei frete, o frete é gratuito. E a entrega foi em exatos 4 dias, galera. 4 dias. Eu comprei dia 27. Demorou pra ser postado, mas quando foi postado levou 4 dias. Chegou aqui pra mim entregue sem taxa, sem nada. Então vamos abrir ele aqui que eu quero... Tô louco pra mostrar esse aparelho pra vocês. E pra usar ele também, né? Com certeza. Eu tô filmando aqui com o meu Xiaomi Mi 8. E o Xiaomi Mi 8 vai dar uma parada, vai dar uma estacionada. Porque eu preciso testar o Pocophone. Vamos tirar ele da embalagem aqui. Tá aí, galera. Embaladinho. Pocophone by Xiaomi. Aqui, galera. Pocophone F1 versão global. Aqui embaixo a gente tem 6 de RAM com 128. É a versão que eu comprei realmente. Snapdragon 845. Resfriamento líquido. Câmera dupla com inteligência artificial. Bateria de 4.000 mAh, galera. Muito top esse smartphone. Muito top. E é piada o preço dele. Saindo aí por R$ 1.300 na Banggood. É um absurdo isso, cara. É um absurdo. Peguei esse smartphone, lógico, pra fazer os testes pra vocês aqui. Mas comprei também pra dar de presente pra minha esposa. Hoje é aniversário dela. Dia 11, hein, galera. Amor, vou deixar pra você aqui uma mensagem. Te amo. Parabéns. Presentaço pra você aí. Xiaomi Pocophone. Que de Poco não tem nada. É muito fone. Meus parabéns. Amor, muitos anos de vida. Tudo de bom pra você. Eu te amo muito, tá? Vamos abrir aqui, então. É legal isso, né? Que você compra de presente pra dar de presente e você mesmo abre, né? Bacana isso. Mas eu vou embalar depois. Mais tarde eu entrego pra ela. Vamos botar aqui de lado. Tá aqui o smartphone. Vamos deixar ele aqui. E vamos ver o que a gente tem na caixinha. Carregador Fast Charger da Xiaomi. Carregamento turbo, tá, gente? 5 volts, 2.5 amperes. Padrão europeu, que é o nosso aí do Brasil, é igual. O cabo USB tipo C, padrão normal também. Aqui dentro a gente tem a chavinha ejetora. Pra você colocar o seu SIM card dentro do aparelho. Aqui a gente tem o manual. Ele tem aquela gavetinha híbrida. Tá mostrando aqui, ó. Ou você coloca dois nano SIM. Ou então o nano SIM e o micro SD. Ele tem expansão também, tá? Aqui uma case de silicone. Daquela preta, fosca. Tá aqui já no aparelho. Eu vou tirar pra gente poder ver a beleza do aparelho, tá? Mas fica bonita. Casa bem, bem elegante. Veste bem, tá? Bom, galera. Aqui na frente a gente tem essa etiqueta com os dizeres, né? As características do smartphone. Pocophone F1 by Xiaomi. Qualcomm 845 Snapdragon. Inteligência artificial. 2.8 GHz Octa-Core. Resfriamento líquido do sistema. Câmera dupla traseira. E câmera frontal de 20 megapixels com infravermelho pra desbloqueio facial. Bateria de 4000 mAh. Show de bola. Quick Charge 3.0. Vamos ligar ele aqui e vou mostrar aqui atrás pra vocês. Essa etiqueta com um número e meio. Vou guardar aqui. Retirar essa etiqueta é muito bom, né? Galera, olha a beleza da construção desse aparelho. A logo aqui da Pocophone. Brilhando. Aqui embaixo alguns dizeres. Aqui atrás o leitor biométrico e a câmera dupla com detalhes em vermelho. Muito bonito. E o flash dual LED também. Muito bonito. Galera, muito bem construído. Acabamento top. De intermediário eu não vejo nada nesse aparelho. Saída de som, carregador e transferência de dados. USB tipo C. Gavetinha. E aqui a entrada pra fone de ouvido aqui em cima. P2, ó. Beleza? Aqui a gente tem aí na frente a câmera frontal. E o sensor infravermelho que é pra você fazer o desbloqueio facial. Tela já na proporção 19x9. E vamos retirar essa etiqueta. Como é bom isso, né gente? Você tirar o lacre do aparelho. Minha esposa que me perdoe aí. Mas ele tá na MIUI 9. Como eu falei pra vocês, ele é a versão global. O Pocophone não existe. Versão internacional. Shopping ROM. Nada disso. Então eu botei o português Brasil. E vamos selecionar o Brasil aqui novamente. A minha região. Vou botar Brasil. Vamos ver se ele vai aceitar, né? É esse preto fosco aqui atrás, né? Ele tem uma outra versão azul ainda. Mas olha, muito bonito o aparelho, gente. Muito bonito mesmo. De intermediário, não tem nada, cara. Nada. Bom, então tá aí, gente. Então já configurado o aparelho, tá? Tela dele muito bonita. Brilho muito bom. Cores muito vivas, intensas. Vamos ver aqui nas configurações. Atualização de sistema. Se ele já tava mostrando ali. Ele tem atualização aqui, ó. Pra MIUI 9.6. Show de bola. Eu vou botar aqui pra atualizar. Ele vai fazer o download aqui em segundo plano. E vou mostrar pra vocês aqui algumas informações sobre o smartphone. Tá vendo? Android 8.1.0. MIUI Global. Octa-Core 2.8 GHz, como eu falei pra vocês. 6 GB de RAM com 138 de armazenamento. Disponível 117 GB, beleza? Vamos fazer umas fotos aqui. Câmera com inteligência artificial. Tirei uma foto. Vamos fazer uma foto retrato. Com o fundo desfocado. Vamos ver aqui. Aqui vai ficar legal, hein? E vamos fazer também uma foto frontal. E ele já fez a foto com o fundo desfocado. Vamos ver aqui. Como dizem aqui, né? Rapeio pelo. Tá aí, ó. Carecão. Fundo desfocado. Aqui também já vem com a marca d'água. Fundo desfocado também nessa foto. Qualidade muito top. Recortou direitinho. E aqui a foto, a primeira que eu tirei direto do mouse, tá? Também não desfoca, não granula, nada. Perfeito. Olha o detalhe da madeira aqui da minha mesa. Muito show. Muito show. Galera, não tem o que falar. Hoje, sem dúvida, esse aparelho é o melhor custo-benefício. Mais uma vez, volto a falar pra vocês. Custo-benefício, o que é? O que o aparelho oferece pelo preço que está sendo cobrado? Você tem um aparelho topsaço de linha por R$1.300. O mais top, a versão mais top de R$128. Pegar de R$64 é um pouco mais barato, R$1.200 e pouco. Então, o aparelho por R$1.300, que no Brasil você não compra nada por R$1.300, nada. Só lixo. Aqui você tem o Pocophone, que de pouco não tem nada também. O aparelho é muito top. O desbloqueio facial eu tenho que depois mudar ali a região pra poder ativar essa função. Galera, eu vou testar pra vocês aqui rapidinho o desbloqueio de digital, tá? Muito rápido. Não dá tempo nem de virar a tela. Muito rápido. Fantástico. Show de bola. Mas tá aí, galera. Android puro. Android One. Sem nada praticamente instalado. Você tem aqui o Netflix instalado. Alguns poucos aplicativos da Xiaomi. O Skype. Microsoft Word. Esse outro aplicativo aqui que eu não sei o que é. Só, galera. E só. A Amazon. E só. Comunidade da Xiaomi. E o restante é tudo os aplicativos Google. Beleza? Bem simplesinho. Prático e objetivo. Tá certo? Mais uma vez, galera. Muito obrigado. Não esqueçam. Peguem pelos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Xiaomi Pocophone F1. Xiaomi Pocophone F1. Aparelho lindo. Lindo. Xiaomi Muitophone. Aparelho top por impressão. Beleza? Tamo junto então, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu.